Agora tá todo mundo na onda do delivery, né? Mas imagina tu poder ter a experiência de terminar de fazer o teu hambúrguer em casa. Essa é a proposta da hamburgueria Benze aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Então eles mandam aqui o pão, a carne e aí mandam separado aqui o molho de queijo pra esquentar no micro-ondas e derrubar aqui por cima do hambúrguer e também a farofa de bacon, que a gente mergulha o hambúrguer dentro dela. Vou mostrar aí pra vocês agora. Tirei aqui do micro-ondas, ó, ficou um minuto, tá super cremoso o queijo. Daí agora, como mandam as instruções, vou fazer o seguinte. Dá um banho de queijo aqui no hambúrguer. E mergulha aqui. E bora tacar. E aí Legenda Adriana Zanotto